Fluxo intenso no início do feriadão. Milhares de veículos vão passar pelas rodovias que cortam a região. A PRF está atenta a qualquer infração, mas alguns pontos são tratados como prioridade. Nossas viaturas estão dispostas, tanto em 040 e 267, para tentar coibir as infrações que normalmente causam os acidentes. Aí nós estamos falando, logicamente, na fiscalização do excesso de velocidade, no uso do álcool associado à condução do veículo. O descumprimento da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, da própria cadeirinha para o transporte da criança na faixa etária dela. Vamos falando também dos equipamentos obrigatórios das motocicletas, tanto do capacete quanto dos pneus, sistema de iluminação, que são de extrema importância para esse veículo. E tudo mais que está previsto no Código Transbrasileiro. Ou seja, todo condutor que for parado numa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, terá todos esses itens, todas essas ações que estão programadas, executadas, para tentar garantir a segurança das pessoas. A PRF alerta sobre a obrigatoriedade do cinto de segurança também para os passageiros. O passageiro, o pessoal que está no banco de trás, principalmente, ainda tem uma certa restrição ao uso do cinto. Essas pessoas precisam entender que, no caso de uma freada brusca ou até mesmo de um acidente, eles, além de virem a ser vítima, podem também vitimar quem está dentro do carro, porque eles estão soltos e vão rolar dentro do carro após um impacto. Então é muito importante e por isso nós iremos cobrar, com certeza, o uso do cinto de segurança dos passageiros. Na quarta-feira, o fluxo de veículos foi cerca de 10% maior do que num período normal. A PRF calcula que, nos momentos de maior movimento, o tráfego possa aumentar em até 40%. A polícia orienta que os horários de pico sejam evitados. Parte da manhã no domingo, certamente, vai ser um pouco mais tranquilo. À medida que for caindo a parte da tarde, até o início da noite, esse movimento fica mais intenso. Se as pessoas puderem evitar esses momentos mais intensos, certamente vão ter uma viagem mais tranquila. Nós também aconselhamos que as pessoas procurem fazer as suas viagens dentro do dia, com a luz do dia, porque você tem mais visibilidade e, por isso, mais poder de reação frente a uma condição adversa. Então as pessoas precisam se programar para que isso possa acontecer da melhor forma possível.